Não, daí tem um maluco querendo me passar um golpe, cara. Quer me passar um golpe, dá uma olhada a conversa aqui, ó. Os caras mandam vídeo... E aí, meu comandante, tá bem portinho aqui na garra do lado, só esperando sua palavra aí. Pô, cara, tão na frente da minha casa querendo mandar confusão, comando geral Santa Catarina. Ah, os bichos não têm o que fazer. Eu vou tirar um tempinho aqui da minha noite pra bater um papo com esse louco aqui. Vamos mandar pra ele aqui. Vamos mandar aqui, não. Vamos mandar aqui, pode ligar. Pode ligar. Vamos ver o que a caixa d'água aqui faz. Não, cara, os caras não têm o que fazer. O bicho tentou me ligar 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, daí agora chamou de novo, uns papos loucos aí. Vamos ver, vamos ver. Ó, positivo. Vamos ver, positivo. Vamos ver quem que vai ligar aqui. Esperando aqui a ligação. Seu silêncio cheira a sangue. Você quer resolver ou vai ser preciso eles ir na sua casa agora? Confiar na minha palavra? Pega a visão, mano. Pega a visão. Meu Deus do céu. Vai me fazer ficar aqui esperando até quando, marginal? Ah, zóia. Ainda tem que atender eles na hora que querem. Ah, tá ligando o maluolo aqui. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Fala, cara. Tá me escutando, mano? Ô, tô ouvindo. Fala aí. Ô, mano. Passa a visão pra nós aí. Que problema é esse aí que você tá trazendo aqui pra nós da facção, Léo? Ô, cara. Que problema, velho? Falei que não tenho nenhum envolvimento com vocês aí. Mano, você tá sendo apontado aí de tá denunciando o meu tráfico de droga pra polícia. Eu quero saber se essas informações procedem, Léo. Véio, não procede, cara. Já te falei aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Mano, você não tá querendo problema com nós não, né, irmão? É, claro que não, velho. Tá doido, velho? Não tenho nada a ver com vocês aí, não. Você viu o vídeo aí que eu te passei, Léo? Sei lá, querem vender, querem fazer qualquer coisa. Não tô nem aí, mano. Vem, Léo. Oi. Você viu o vídeo aí que eu te passei, mano? Sim, vi, cara. Que zoeira é essa? Mano, não vai ser preciso mais gurim para ir em sua casa e trazer você a disciplina não, né, mano? Pô, tá doido? O que é isso, velho? Não tenho nada a ver com vocês aí. Eu posso confiar na sua palavra, mano. Claro que pode. A gente vai ter a ver se da melhor forma, Léo. Pode, claro. Com certeza. Falei aí. Não tenho nada a ver, não. Só se preste para esse cara ser isso numa boa, entendeu, Léo? Porque antes eu decidi alguma coisa, eu corri dentro, procurei estabelecer uma caminhada e muitas pessoas da minha confiança falam bem de você, entendeu, Léo? Pô. Tô chegando na voz porque pode ser pessoas com inveja e olho grande, com informações falsas, querendo ver seu mal e prejudicar, entendeu, mano? Tô, tá doido? Ah, eu trabalho de boa, cara. Não tenho problema com ninguém, não. Tá doido? Mano, passa a visão do certo para nós. Você anda tendo problema com alguma pessoa que queira prejudicar você dessa forma, mano? É, não que eu lembre. Você sabe que nesse mundo tem muitas pessoas invejosas e olho grandes que não quer ver nós corretando nosso objetivo, né, Léo? Ah, velho, isso é o que mais tem, mas, cara, eu não tive problema com ninguém, não. Não que tenha lembrado, pelo menos. Ô, Léo, veja bem. Meus guris tão ligando pra mim aqui pedindo óleo pra invadir sua casa e eu não tô deixando. Pô, tá doido? Eu quero saber da sua parte, mano, porque meus guris tão aqui, entendeu? A gente tamo aqui em três homens, tudo da facção, reunido aqui pra escutar sua transparência. Pô, tô falando aí, cara. Pô, tô falando aí, cara. Pô, tô falando aí. Não entendi, mano. Não, eu tô falando pra vocês, cara. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Mano, eu posso estar dando uma palavra pra você aqui, tendo minha certeza que eu não vou mais arrepender lá na frente, Léo? Ah, claro, com certeza. Você tá disposto a provar sua inocência e resolver da melhor forma? Ou você quer que eu desligue aqui agora e mande meus guris invadir sua casa, Léo? Vai provar como, cara? Como é que eu vou provar que eu não fiz nada? Mano, você quer resolver da melhor forma ou da pior, irmão? Ah, dá melhor, cara. Mas como é que eu vou provar que eu não tenho nada? Mano, eu vou passar a visão pra você e você vai passar a visão do certo pra nós pra gente poder resolver isso da melhor forma, entendeu? Ah, pode crer. Fala aí. Então, mano, veja bem. Eu posso estar tirando meus guris aí de perto da sua casa pra não mexer nem com você nem com a sua família e mandar eles ir buscar essa pessoa que tá lhe apontando pra exigir prova, mano. Porque essa pessoa vai ter que ter prova, entendeu, irmão? Ah, pode crer. Então, faz isso aí, velho. Porque se essa pessoa não tiver prova, Léo, eu vou mandar trazer aqui na disciplina e a gente vai mandar torar de pedaço a pedaço pra servir de exemplo. Não tá trazendo informações falsas de trabalhador pra cá, entendeu, mano? Ah, pode crer. Mano, velho, vê aí, velho. Aqui nós estamos com o certo pelo certo, entendeu, mano? Sim, claro. Você tá com seus filhos pequenos aí, né, mano? Sim, meu moleque. Você quer ver eles crescer? Claro. Então, veja bem. Eu posso tá mandando meus guris ir até na sua casa aí pra você dar um suporte a eles provando a sua inocência e a gente tá atirando aqui meus guris de perto da sua casa pra não mexer nem com você nem com eles, mano. Fala pra mim, mano. Não, não entendi. Como é que é? Mano, eu posso mandar meus guris que estão perto da sua casa e até você aí pra você dar um suporte a eles provando a sua inocência pra facção e a gente tá podendo resolver isso da melhor forma. Tá mandando eles se retirarem daí e buscar essa pessoa que tá querendo vencer o mal, Léo? Ah, vai atrás de quem falou aí, cara. Mano, você pode provar sua inocência dando suporte a eles ou não? Você quer que eu desligue aqui agora, mano? Ah, posso dar suporte, cara. Qual que é? Como é que é? Doar suporte? Então, mano, eles vieram de longe, entendeu? Tão precisando aí de combustível. Você pode tá reportalecendo aí o combustível deles. Pra mim tá tirando eles daí agora e tá mandando buscar essa pessoa que te aponta, Léo? Ah, vou adquirir. Tá, mas você não tá com eles? Não, mano. Eu sou o comando. Aqui eu mando e desmando, entendeu? Eu tenho meu gerente, tenho minha disciplina que resolve meus problemas, entendeu, irmão? Ah, tá. Essa piazada, essa molecada aí tá... Tá, eles tão aqui perto de casa, então. Você não tá com eles. Isso mesmo, mano. Então, passa a visão do certo pra nós. Se você tá disposto a resolver, dá um suporte a eles. Mas a gente tá tirando eles daí agora e tá mandando buscar essa pessoa, mano. Não, claro. Viu? Tá, como é que é essa lida? Ô, Léo, veja bem. Fique ciente que eu não tô aqui pra querer nada de você e nem preciso, entendeu, mano? Porque eu mesmo posso botar da minha droga aqui e mandar invadir sua casa e matar de pequena grande. Mas eu tô vendo que você é parte de família e trabalhador. Tá disposto a resolver e eu não vou permitir que isso aconteça, entendeu, mano? Ah, sim. Não, eu não tenho nada a ver com isso, cara. Léo, você tá disposto a provar sua inocência, dando esse fortalecimento, pra gente tá resolvendo isso e tá tirando você desse problema, pra você viver sua vida e pegar sua família de cabeça erguida pra onde for, né, mano? Claro, com certeza. Então, Léo, veja bem. Você quer que eu manda eles aí buscar com você, ou você quer evitar conselhimento pra você e pra sua família, que eu peço aqui a conta pista do meu piloto, que é o PBS, que tá na primeira caminhonete, e você transferir direto pra conta deles? Ah, viu? Fala pra eles virem buscar, cara. Tem um valorzinho em dinheiro aqui que tá guardado, eu não vou nem precisar da saída. Eles virem aí na sua casa, você tem certeza, mano? Sim, claro. Eles não querem grana? Eu tenho um valorzinho aqui, diz pra eles virem buscar. Qual tá que você tem aí, mano? Ah, cara, eu não sei. Tem que dar uma olhada aí. Então, mano, eu quero tá evitando conselhos de método, entendeu? Porque eles tão fortemente armados e você tá com a sua família aí dentro da sua casa. Ah, sim, sim, mas... Não, eu tô falando de boa, cara. Sim, não tem problema, não. Eu resolvo com eles aí. Então, mano, veja bem, irmão. Tá me escutando, Léo? Tô ouvindo. Eu tô aqui pra evitar conselhos de método, entendeu? Porque eles tão drogados, tão armados e eu não quero que ele tome atitude isolada, entendeu, mano? Ele tá podendo resolver esse antifóbico, entendeu, irmão? Ah, entendi. Cara, deixa eu te perguntar. Eles tão em quantos? Como é, mano? Eles tão em quantos mesmo? Tão em quatro, mano. Será que um café resolve alguma... Tomar um café, comer um pão de queijo, alguma coisa assim? De repente dá uma... Tomar café, mano. Véio, vai tomar no teu... Eu acho que eu sou trouxa, palhaço. Manda eles virem aí, ó. Tomar café com pão de queijo? Vamos tomar café com pão de queijo, cara? O que é isso? Consegui enrolar ele aí por 10 minutos. Não, galera, é foda. É a segunda ou terceira vez que esses caras aí estão tentando me passar esse migué. Ah, porque teve não sei o que lá. Você falou não sei o que lá pra não sei quem. Ou tu mexeu com não sei quem. Tá falando mal de não sei o que lá. Os caras tão aí na tua casa, vão pegar a tua família. Ah, vá se lascar. Fica a dica aí pra vocês, pesado. Porque chega a ser engraçado, cara. Mas, ó, a galera às vezes cai. Então, dica do Léo de hoje. Valeu!